Quer ter uma caixinha de som? É fácil Uma caixinha forte, né? É só você pegar esse radinho Qualquer lojinha de som vende Do outro E colocar uma boca de carro Som de carro Que aí você vai ver a diferença do som Fica o dobro do som Fica muito forte Eu escuto aqui em casa com ele Desde casa A de baixo não toca aqui Pra você trocar Porque não tem modo Falta modo Mas o sonho é isso aí Eu toco com ele, toco eu fiz aí Depois eu mostrei tocando pra vocês verem Que é só um vidinho básico aí rapidinho Doutorial aí pra vocês fazerem um sonho desse Aqui é duas matérias que eu coloquei de celular Pra não descarregar rápido Só deu o celular dentro E aqui eu coloquei um Um liga-desligo aqui pra ligar as bocas Tá vendo? É isso aí galera Faz isso aí que Só fica bom Pra não descarre Pra não descarre o som ficar legal Um abração e pra galera E assiste meu canal Compartilhe Curta o vídeo E é isso Esse é o som Tem um tweetzinho aqui Que toca bem também Dá pra você ligar na caixinha do tweet A boca não é fora Mas fica bom Sózinho Aí ó Tá carregando Dois baterias Uma fontezinha pra ligar E já é E toca bem pra caramba Se inscreve aí no canal Pra ajudar Sabe o que eu dei? É nóis Valeu, um abração Até a próxima Tchau